Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro, um, dois, três, quatro. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Faz três? Um, dois, três. Três? Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Você não quer mais fazer? Quer fazer? Me ajuda a fazer? Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só um patinho voltou de lá. Um patinho foi passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nenhum patinho voltou de lá. A mamãe patinha ficou tão triste que daí ela cantou. A mamãe patinha foi procurar, os cinco patinhos na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas cinco patinhos voltaram de lá. Agora, não, 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 vamos deitar e dormir, Kian. Kian, deita na sua caminha e vamos dormir um pouquinho. Vamos dormir. Você quer rezar para o papai do céu? Então, tá bom. Então, deita na sua cama para a gente rezar para o papai do céu. Fecha a mão. Querido papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, pelos bye-bytes. Por comer hot dog. O que mais, filho? E banana. Pelas bananas que a gente comeu. Meu, pasta. Pasta também, mac and cheese, né? Mac and cheese. E por brincar lá fora com a água, brincar de água, né, filho? Ya. Minha notime. Hum? Minha notime. Não dividiu com você? Ya, minha notime. Amanhã ela vai dividir, tá bom? Ela vai deixar você brincar também, tá bom? Ya. E obrigado por tudo que foi legal. Amém. Tchau, 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 tchau.